As Flores Estão Se Abrindo Ao chegar a primavera Eu vejo você sorrindo No meio de todas elas Como no conto de fadas Você faz inveja a flor Eu fiquei apaixonado E deslumbrado por seu amor Ai amor Meu coração não esquece Comigo tem que amanhece Paixão desencântido Não sei por que foi embora Sem deixar nenhum bilhete Se vejo uma luz lá fora Me representa a seu flerte No vazio de minha alma Meu mundo não tem mais cor Lamento não ter comigo O doce abrigo do seu amor Ai amor Meu coração não esquece Comigo tem que amanhece Paixão desencântido Comigo tem que amanhece Paixão desencântido Oh 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 Obrigado.